E eu queria encerrar com uma frase dele que eu acho muito significativa do que é o nosso trabalho, a nossa perspectiva, a forma como a gente deve atuar para construir a sociedade que a gente deseja, com o pés no chão, o olhar nas estrelas e sempre de mãos dadas com o povo. Obrigada. Agora nós temos dois companheiros aí para falar, eu gostaria de dizer, mas a gente tem um pouco aí, eu gostaria que a fala fosse, resumidas, infelizmente. Toninho Véspera, vereador eleito pelo PSOL, o primeiro na cidade de São Paulo. Queria salgar todos e a todas nesse momento. E primeiro, assim, é muito bom estar aqui. Por que ver caras de rostos e militantes sociais e socialistas, porque ultimamente não é isso que eu vejo aonde eu estou trabalhando. É, infelizmente a coisa é muito difícil. Então isso, assim, revigora a gente, né, nossas coisas que têm mandado para outras pessoas e nos dá muita coragem aí para a batalha e dia a dia, né. É, eu fico muito com quem está aqui na mesa. Agradecer aí, não o Ivan, mas o mandato do Ivan, né, porque o mandato do Ivan não é só os assessores, é todo mundo que compõe e luta por esse mandato dar certo. É, por que, né, eu acho que muita gente aqui já saiu com o Ivan na rua para fazer qualquer atividade, né. E, assim, é só você ficar perto do Ivan, a gente fazendo atividade, você não chega nas pessoas, as pessoas chegam até a gente. O que eu quero falar com isso, assim, é que na grande referência se tornou o mandato do Ivan, tanto na questão ética, não só na questão ética, mas de simbolizar programas de esquerda que a gente coloca para discutir com a sociedade, e a sociedade entende o que é ser essa referência. Então, é uma referência que a gente tem que guardar nesse mandato como ouro. E fora isso, que eu acho que essa referência para fora, eu acho que é uma referência para dentro. Para quem é do pessoal, sabe o quanto é importante o mandato do Ivan para a gente conseguir um partido de massa, que é diálogo com outros setores, e o mandato do Ivan vem cumprindo isso de forma, do meu ponto de vista, exemplar. Outra questão que eu acho que é muito mais pessoal para o nosso mandato, o mandato aqui da capital, o quanto a referência que o mandato do Ivan está servindo para nos balizar. Porque, assim, a gente que vem da periferia, lá da Zona Leste, para discutir questões em muitos locais, e agora você tem que discutir tudo, eu estou falando tudo mesmo, ontem eu estava na Lapa, hoje eu estava na Penha, discutir problemas locais, discutir problemas mais temáticas, e o quanto o mandato do Ivan tem ajudado a gente na discussão. Mesmo na hora que é para, por exemplo, entrar lá contra o processo, contra o Aéreo Miguel, que tem o time certo, que tem o momento certo, e essa experiência vem ajudando bastante a gente a qualificar o nosso mandato. Mas como a gente trabalha bastante, a gente vem trazer trabalho aqui para o Ivan, eu cheguei agora, porque estava lá na Penha, estava na Penha, na constituição de um grupo do pessoal lá, eu comungo um pouco aí com o Índio, que eu acho que a gente, eu nunca vi as forças conservadoras, no último período, se aglutinarem tanto, ou seja, os ruralistas, ou seja, eu não gosto de usar esse termo bancário de evangélicos, porque tem muitos evangélicos progressistas, mas é assim que a imprensa usa, e eu acho que eles vêm trabalhando para quebrar vários direitos da classe trabalhadora, ou seja, no campo, ou seja, na cidade. Existem vários técnicos rolando lá no Congresso, ou seja, por exemplo, vou falar só sobre um, que é a questão, durante a sábado, os trabalhadores trabalharem 10 horas por dia. Então, eu acho que, não sei se passou esse momento, estou chegando agora, já não sei se vai acontecer, ou já aconteceu, mas eu acho que o mandato do Ivan deve se direcionar fortemente para o próximo período, para discutir essa questão trabalhista, os direitos trabalhistas, porque eu acho que vai ser o foco das próximas intervenções aí da sociedade. Outra coisa que eu acho importante é a briga contra o agrotóxico, porque eu acho que isso, a gente vai discutir fortemente o modelo da monocultura e da questão das grandes extensões da área do Brasil para plantações. Então, acho que esse deveria ser os dois focos do meu ponto de vista. para terminar, porque eu sei que a Luciete já está me olhando aqui, é assim, eu não conheci também o Genil, mas conheci assim, ele no PT, eu já vi ele em algumas reuniões, mas nunca conversei com ele. Mas o quanto companheiro do Marco Marcas, no PT e hoje aqui nos companheiros estão no PSOL, tanto é que a gente estuda bastante o texto dele, eu estou lendo também, que é o texto que percebe o mangato socialista. Então, uma pessoa com essa envergadura tem que ser sempre lembrado por nós, porque se a gente não envasar a história, nem seremos nós no futuro. Um grande abraço a todos. E agora eu vou passar a hora daqui a pouco para o nosso presidente, Paulo Bufalo, por favor. eu vou... Boa tarde. Paraguai amanhã, a esquerda está dividida entre chapas, é uma tragédia. Estamos tendo problemas na Argentina, mas é o lugar onde as coisas acontecem, é o nosso continente, e é onde o PSOL vai crescer, é aqui no Brasil, e é no seu campo de relações internacionais. Obrigado. Eu gostaria de chamar para fazer a sua fala o nosso companheiro Valdir Barreto, periado por vinhedo do PSOL. Boa tarde, pessoal. Os dois mandatos de pessoal vinhedo aqui presente não poderiam ter faltado, porque na construção desses mandatos teve vários tijolinhos que o Ivan foi lá colocado, para ajudar a gente a colocar lá. E aí